Amor, você que está aí sozinho, você que está em crise familiar, crise conjugal, vem comigo. Deus me defenderai. Nunca no Brasil, na vida da... Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal. Eu me chamo Wagner Moura e hoje vamos falar do mundo em gospel. É as partes mais engraçadas que eu e você vamos assistir neste vídeo. Eu tenho certeza que você vai dar muita risada comigo, porque é muito engraçado. Eu quero que você acompanhe comigo. E aonde vamos reagir, meus amados? É ali no canal Você Interpreta. E ali é um excelente canal. E convido você a visitar este canal, gente. Porque o nosso querido irmão traz vídeos de qualidades ali para que a gente possa despertar em algumas situações. Tá ok? Eu quero que você analise comigo e comente aqui o que vocês acham dessas atitudes a ir nas igrejas, em alguns lugares. Eu quero que você comente comigo. E sem mais delongas, pessoal, vamos para o vídeo. Fim de ano chegando significa que é um ano novo, se aproxima. Logo, é bom nos dizer que tudo aquilo que você não conquistou este ano, você pode conquistar no ano seguinte. Mesmo que para isso você precise mudar algumas coisas e ouvir alguns conselhos de pessoas sábias. Confere aí que é de graça. Amor, você que está aí sozinho, você que está em crise familiar, crise conjugal, vem comigo. Deus me defenderai. Nunca no Brasil, na vida da terra que eu vou... Tem mulher que não sabe fazer café e está enxerida para casar, vai aprender a fazer café primeiro. Porque tem café, tem chafé e tem lavagem de espingarda, tem que aprender a fazer café. Eu estou passada, chocada. Meu Deus. Jesus. Deixa Deus preparar as coisas. Deixa Deus preparar a tua varoa. Não bota a tua carroça diante do boi, mas deixa Deus preparar tudo na tua vida. Que Deus é contigo onde quer. Que tu andar, tu vai ser luz no meio da tua casa. Deus diz que é a nossa salva a terra e a luz do mundo. A luz tem que brigar na tua vida. Meu Deus. 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 Não tem graça, é claro. Não tem graça para alguns. Não tem graça, mas... Claro, estão pegando a inocência desse jovem homem aí. E como sabe que ele não tem noção do que está fazendo, aí as pessoas pegam isso aí, gravam para servir de chacota. Mas o que é engraçado é, gente. Imagina, eles simplesmente colocaram ali uns tijolos para subir nesses tijolos. E como se fosse ali tipo um altar, e ele está pregando, e com certeza deve ter falado para ele. Ó, eu vou fazer você viralizar na internet para te ficar famoso. Prega tudo que você sabe aí. E aí, o que aconteceu? No momento que ele foi se empolgando, ele simplesmente, ali o tijolo não suportou mais o peso dele, ele cai. E dá todo esse tom de algo engraçado. E depois, para ele completar, para tentar confundir os outros, que não foi algo que aconteceu, que realmente já estava, vamos dizer, nos scripts dele, ele simplesmente levanta e piora mais a situação, para ficar mais engraçado ainda. Ele começa a rodopear, começa a dizer terra, que é um palavreado dos pentecostais, né? Aqueles que brincam ali no movimento gospel, naquele pentecoste. E aí, o que acontece? Ele simplesmente rodopeia, rodopeia, tropeça de novo e cai sobre uma, acho que é uma saca de cimento. E ali cai no rosto dele, quente. Sério mesmo, é muito engraçado. Dê sua opinião, o que você acha disso aí? Tá? Vamos para o vídeo. Como diz o velho ditado, quem canta seus males espanta. Cante quando estiver triste, cante quando estiver feliz, cante até mesmo se não souber a letra da música. E fale aí. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seu marido. O que você vai fazer? Ih, rapaz. Remove a minha vida. Remove a minha pedra. Remove a minha pedra. Ai, tu viu aí? Remove a minha pedra. Meu Deus. Como diz o Oliver, né? Joma. Né, Joma. O Joma aí é famoso, né? Com as brincadeiras agora que ele virou um personagem. Mas antes era sério. Tá? Mas vamos lá, pessoal. Tá bem, hein? Tá excelente. Vamos para o vídeo. Não, nada a ver, irmão. Não rejeite os ensinos dos sábios. É sempre bom aprender com pessoas inteligentes. E se você não compreender os ensinamentos, é porque o ensino está acima da sua compreensão ou abaixo. Não sei. Eu pensei que no momento quando a gente estava cantando ali a respeito da palavra religiosidade, ele ia falar em mistério porque ele não conseguia falar a palavra. Muito engraçado, gente. Vamos para o vídeo. Se esse mundo existe, graças a Deus, por que existe? Porque graças a Deus, nós fizemos o mundo. Graças a Deus. Não, desculpe falar. Se existe nós nesse mundo, graças a Deus, é porque Deus fez o mundo. Mas eu falei uma palavra certa. Se nós não existíamos... Se não existíamos nós, o que ia acontecer? Não teria também ninguém para falar de Deus, só Ele mesmo. E falar do mundo que existe de nós mesmos. Dentro, né? Tá. Primeiro eu gostaria de falar com as pessoas que eu realmente amo, que eu realmente gostaria Que tivesse comido o dia de hoje Porque todo mundo sabe que festa não é uma coisa barata Todo mundo faz festa, faz uma festa americana Mas eu prefiro fazer sim Ô, tem como fazer silêncio ou tá difícil? Desculpa, gente Mas vocês tiram do certo Vocês parecem meninos de presa Isso aqui é festa Isso daqui não é puteiro Desculpa Eu quero agradecer a todo mundo que veio aqui na minha festa Quero agradecer de coração Desculpa a alteração Esse ano pra mim não tá sendo fácil Silêncio! Que desgraça, velho Que liga aí, velho Tá nervoso, tá? O ano novo que inicia Cante, dance Até na hora da festa Do aniversário ali O homem perdeu o equilíbrio E aí você viu, né? É, gente Não tá fácil, não E ainda tentou se justificar ali, né? Que tava passando por problemas muito difíceis E logo em seguida aí gritou Quase ficou rouco ali, né? Gritando Gente, acompanha aí Vamos pro vídeo Se cair, levante Anuncie ou venda seus produtos com fervor Improvise Sem nunca perder a esperança Nem o senso de humor Vem pro refrão Tá muito fácil Um pouquinho da Bahia Vem, zoe Zoe Aham Sim Gente, que isso Matou o baterista Matou Vamos ver de novo Vamos voltar Meu Deus do céu Imagina, gente Já é uma luta Tocar dentro do aquário Não é que a gente tem que ficar ali com fone de ouvido Né? Pra... É o retorno, né? E... E a cruz não aguentou E as pancadas que ele tava batendo Pode ver que ela tá meio inclinada aí, ó Ó, tá vendo? Tá meio já meio inclinada Então só foi um pé pra ela... Pra ela cair em cima dele, né? Porque ali tem instrumento que é baixo ali Né? Tem violão Tem os outros instrumentos aí A bateria é... É... Ali cada vez mais batendo Com certeza É... A cruz ia cair E olha onde caiu Em cima do baterista Vamos lá, acompanha de novo Tá empreendido, né, irmão? A gente tá empreendido isso Sebra vem pra cá Caiu o preço Ei! Não é desconto, não Ei! É preço no chão É preço baixo Caiu! O legal caiu o preço Caiu o preço, caiu o preço Olha pra isso, olha pra isso Caiu o preço, caiu o preço Caiu o preço, caiu o preço É mal, é bofa É tudo, caiu o preço Caiu o preço Levanta a mão Levanta, caiu o preço E isso é tudo P-p-p-p-p-p-p-p-pessoal Bom, gente Chegamos ao final do vídeo Que coisa, gente Como É... As pessoas que Não têm, assim, uma noção Do que está fazendo Acaba até mesmo Tornando O mundo gospel Engraçado Com algumas atitudes Eu também Quando era mais novo Também Deixava com que a emoção Falasse mais alto Gritava Nas minhas administrações Mas Diante desse vídeo Aqui, gente É bem engraçado Eu quero que você Dê sua opinião Eu quero que você Comente aqui, gente Tá? Pra ver o que você Acha disso Né? Demos muitas risadas Aqui É... É algo assim Que não tem como Do canal dele Do canal dele Aqui Pra todos Aqui Tá? E você que me assistiu Até agora Deixa aí o seu like E você que ainda não é inscrito Se inscreva em nosso canal E ative o sininho Para receber todas as notificações Tá? Muito obrigado Que Deus abençoe sua vida E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo